Salve rapaziada, tô começando aqui hoje mais um vídeo com vocês e mano, mais um vídeo top de All Star, daquele pique, daquele jeito e mano, eu posto dois vídeos aqui no canal, sempre tá saindo um vídeo de Blocks Fruit e tá saindo um vídeo de All Star e mano, eu tô ciente que logo, logo, logo mais está se atualizando, mas eu preciso, tem coisas que eu ainda preciso terminar ainda não terminei de fazer o Ride, não terminei de fazer o Modo História e mano, eu precisava muito chegar até o level 70, até na atualização, porque eu tenho certeza que vai vir a Ride nova e mano, hoje eu chamei uma galera pra poder fazer a Ride, porque velho, é complicado, é tenso mano, o que você tá fazendo aí? Dá pra você dar licença, por favor? Não, foi mal Você sabe que eu prefiro o JP, né? Ué, é, é, pra falar em vídeo, né mano? Pra falar, pra falar, pra saber E bom, gente, eu chamei o JP e o One, eles falaram assim, mano, nós três não dá conta aí eles falaram, tá bom, nós chamamos de nossas namoradas e agora quem que é namorada de quem ali, eu já não sei O John do One? Não Ah, mano, para de vazar, velho Meu Deus, não tem como, né John? Vamos lá Bom, mas vamos sim, ó, eu só quero uma coisa é garantia que a gente vai passar ou não? Talvez sim Aí é coisa que eu tô fazendo, eu não quero... Depende do que Se o cara deixar o parmar, a gente passa, só isso que eu quero dizer É porque tava um tipo assim, não, eu vou fazer isso, não, eu vou fazer aquilo Aí no final das contas, o time que eu tô indo é isso que vocês estão vendo aqui embaixo É por isso que, tipo assim, eu tirei um monte das que eu tenho pra poder, né, fazer um time mais bonitinho Pra ir ajudando, até porque não tem por que levar vários Irving, não tem por que levar vários Barba Negra Enfim, eu tô levando isso daqui porque eu achei que seria o melhor Até porque o que chegou nos meus ouvidos é que o... Não, eu só vou mostrar, só vou mostrar Essa raid aqui, ela é do quê? Que anime que é aqui? Naruto É... Naruto? É, a gente mata o Zetsu A gente mata o Madara, no caso, e o personagem que a gente pega é o Zetsu É, pega o Zetsu Ah, é aqui onde pega o Zetsu Bom, vamos lá, rapaziada Uma coisa que eu sempre fico muito querendo saber como é que vão funcionar as coisas É a questão do... O que é isso? É a... Oxi O quê? Que mapa todo louco é esse? É a Língia, ué? É a Língia O que é? Ih, caramba, olha o Madara Olha o Madara Caminatinho aqui no final Não, fica no meu caminho, caramba Você é brabo Caramba, é como se fosse... É tipo, realmente... Caramba, que doideira Tá A historinha limpa E aí, qual que é a brisa? Qual que é a fita? Nossa, os caras já colocaram tudo E aí, João O local que você vai colocar os seus personagens são nessa área aqui, ó Essa aqui Essa aqui inteira, ó Essa arinha Se você quiser colocar aqui também, João, pode colocar O quê? Eu posso colocar a Hério? Pode, você pode colocar aqui, ó Nessas três principais, se você quiser, ó Tá, não, demorou, demorou Eu vou... Vou colocar ali, eu rendo bem alto Aqui, ó Eu vou ser humilde Com o buraco já Ah, é o que eu tenho E, mano... Mano, ó Já chegou a informação errada aí Falaram que era mil de vida na primeira... Na primeira wave Já tá no... É 650 ali Olha isso aqui, ó Calma, calma Pra cá 915, ainda não é mil E aí? Calma, olha pra cá Pra cá onde? Pra aqui Ai, meu coração Ah, mas pelo... Mano, se fosse... Se pelo menos acho que o modo Infinity fosse nesse mapa aqui Seria bom Tem esse mapa no modo Infinity? Tem, não Não Se tivesse esse... Muito GG É, porque, tipo assim É uma volta muito grande, mano Tá ligado? É muito... Sei lá Muito grandoso É uma pista, né? De corrida É, aí, né? Calma, não, é? Cara, se alguém chegasse e falasse pra mim Que era uma batalha contra o Coringa Eu acreditava Que esses redes aqui Tá parecendo mais o Coringa Do que outra coisa Olha aí, ó Olha a cara do bicho, ó Pode isso aí Será que ele é do outro lado? Cara, eu esqueci o nome dele Hein? Os caras lá do Coringa Verdade Tem os dois caras lá que usam terno Eu vou lembrar assim Nossa, será que não é estanca, galerinha? Não sei Ah, né? Se não... Acaba pra colocar a copa no online, tá, João? Não, que nada, Fih Eu vou colocar a minha bomba escondida aqui Quero ver alguém achar Tá bom Tem duas bombas aqui Uma dessas daqui é sua Então, não é, não? Atirei Eu não queria falar não Mas o equipo automático tá ligado Vou deixar Vou deixar Eu não tenho medo não Eu não tenho medo Então, eu vou deixar ligado aqui Confio em vocês Não, eu tô sentindo Ou uma A gente vai tomar naquele lugar Ou tudo o medo Que vocês colocaram em mim Não é real E a gente vai acabar passando E vocês vão ficar Com cara de tacho Ah, então vamos perder aqui, rapaziada Eu tô tirando os bonecos aqui Quando eu perdi Não, mas é isso daí Isso daí é... É cachorragem? Relaxa Tá tudo tranquilo, ó Era pra tá? Relaxa, calma Tranquilo, rapaziada Só pra saber Caramba, não vai aparecer o Madara aqui não, né? Só pra eu ficar de boinha, né? Não vai aparecer o... Não, agora Ah, eu vou upar meu Goku Por quê? Nossa, vai passar 39 de vida aqui, galera Perdemos, não dá nada A gente tem que ter 1.500 Nossa, perdemos Foi bom enquanto durou Verdade Mas que fácil, família Nossa, mas... Não lava, né, mano? Não tem como Minato embaçado Eu acho que vocês estão Vocês estão tirando uma Kamehaka Eu não acho Eu tenho certeza Que vocês estão tirando uma Kamehaka Isso aqui foi difícil Quando eu e o JP passaram E pulou de alegria É, velho Foi difícil na sua época Agora, hoje em dia Não sabemos direito Mas é a primeira vez que vocês passaram Vocês passaram com quantas pessoas? Oito É que o aconselhado era oito na época, né? Acho que mudou agora o sistema de vida, né? Por player Não sabemos ainda, né? Não são mais personagens melhores, tá ligado? Tá de boa Ah, por que tem um prata no jogo? Agora que eu vi que o JP é prata Ah, segura, né? Sou prata, sou diferentão, rapaziada Caramba, eu tô dando 13 mil de... Não, enfim Segura o meu Goku Cadê o Goku? Hum, agora... Coloca tudo nessa pedra aí que é bom demais Se eu colocar a Irving, vai bufar tudo, velho O objetivo é suporte Aqui, ó Vai fazer o bug dentro Aí, ó Vou deixar ela pra ficar congelando, ó Pronto Nossa, isso vai ser roubada Aí o Gojo tem que falar no final, então Vou colocar, tipo, um Gojo aqui, um Gojo aqui, um Gojo aqui Mas é que ela vai bugar aqui, ó Caramba, tio Olha isso aqui, o tanto de... É, tem bastante bicho chegando agora, velho Vai começar a ir mais rir agora Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim Quanto de vida? Mil e pouco? Tá lasqueira, pera Dei... Mano, não vai dar não, tio Dá, mano, cara Confia, filha Ai, mas vocês só colocaram o Minato, mano Coloca alguma... Já tô até vendo o problema A gente já vai ter bumupada Relaxa Ah, isso aí Eu tô no desespero? Eu tô colocando meus bichos aqui Também tô um pouquinho desesperado, família A gente tá desesperado, mas a gente não quer parecer que tá, né? Ah, entendi Relaxa Eu tô suave, sabe? Alguém segura minha mão É, tem que botar mais zero, galerinha Ah, mas botaram um frizz aqui, filho Nossa, isso aqui... Ah, é o do pai, né? Outro Só eu que tô salvando a firma aqui Caramba, mano Como é que o... Como é que o... O Tisbach ali deu 134 mil de dano já Ah, cara, eu não confio, né? Ah, tá rendido É porque ele colocou o Mustang aqui Agora tá explicado Ah... Tá explicado agora Então, bravo, viu? E o JP com seus belíssimos zeros de dano Calma Tenho todo um plano Ah, agora pelo menos eu fico feliz Porque eu não sou pelo menos tão inútil Não, verdade Você nunca foi inútil Não, eu fui já Você pode ser Nunca foi Não, isso eu deixo você falar Eu sei que eu já fui Pode ser Nunca foi Pode falar, eu deixo Tá bom Quando você usava aquela menininha que girava, você era? Êêêê Nossa É Pelo menos eu dava dano É, eu ia fazer Irving concluído já, viu, rapaziada Ah, então você é bom mesmo Não é só, mano Eu sou full suporte Agora vou colocar gojo Vou colocar uma maneira Vivi 12 É bom demais, né? Tem coisa melhor que isso não Olha os bichos morrendo aqui Pra você ter noção É muito bom, Irving, cara É o Freeza que tá matando Eita Ah, é o Freeza com o buff do Irving Ah, eu já fui lá pra baixo, galera Peraí, peraí Ah, eu também Tô bem lá embaixo Entendeu? Eu vou colocar mais um Da minhas bichinhas aqui As que congela? É, elas mesmo Elas é boas, fi É braba Até onde eu posso botar boneco? Só pra eu saber Deixa eu ver aqui, pato Coloca um pouquinho mais recuado Coloca aqui, ó Coloca aqui Nossa, eu vou flodar de minato Ó, a gente já tá na wave 13 já, mano É porque a gente tá dando skip, né? A gente não tem medo do perigo O perigo que tem medo da gente Nossa, o tanto de minato aqui, mano Se duvidar isso daqui É tudo clone É tudo clone É verdade É um ponto Não podemos negar Será que seguramos? Talvez Talvez Quem tem mapa negra aí Já tá na hora de colocar, né? É, Algrim Ih, já colocou Ô, mas bota só até o segundo, é Isso não? Muito dinheiro Até o segundo já funciona tudo Bota até onde pausa Vamos, Hulk Vamos, bicha cara Ô, Hulk é cara, viu? Ah, mas vale a pena, hein? No último levelzinho Ela dá 4.500 de dano É, dano pra caramba, Hulk é cara E o minato aqui dando 5.000 Apenas Rapazada, quem tá com bomba já pode tirar, já, viu? Na verdade, eu vou quitar minhas bomba aqui Pera Toda endividada, coitada É, eu tô achando que vocês botaram medo em mim só pra me tirar, viu? Eu também acho, hein? Botaram medo em nós, João Era difícil João Você tem que botar mais? Ah, não Eu cheguei e falei assim Tipo assim, né? Ingênuo, né? Falei assim Mano, eu consigo solar O Raidinho ali Não, preciso de 8 pessoas Eu falei Mano, onde que eu vou arrumar 8 pessoas? Ah, tem fulano, ciclano, ciclano, ciclano Eu falei Tá, tá bom, então Então vamos passar Aí, beleza Aí agora ele vem e fala assim Ô, mano Não vai ter como Não, vamos chamar mais gente aqui Se não tem mais gente Mas os bichos não tá passando nem daqui, ó É, que eu pensava que ia ser difícil Mano, mas tá bem fácil Por causa da Hulk Dos personagens de novo que tem Na época não tinha tudo isso É, então A última vez que a gente jogou Isso aqui era difícil Isso aqui era um desafio Agora nada é comparável para a gente Mas e a próxima Raid? Aí já complica um pouco mais, viu? Complica, viu? A diferença da Raid 1 pra Raid 2 Não muda tanto, sinceramente É mais um mapa, né? Que ferro Porque aquele mapa não é tão comprido É real Isso é real Ó, o Madara já spawnou Pra quem gosta E regenerador? O que seria regenerador? Fica recuperando vida? Ah, então se ele passar por um lugar Que não tem ninguém dando Ele recupera a vida Ó, Jean, olha aqui O que? Quanto de vida? Quanto de vida? Pera aí, pera aí Pera aí 1 milhão 218 mil Ah, tá De boa, 1 milhão Vai pulando em cima da cabeça dele Que dá dano Confia Eu vou testar Eu vou testar Então nele que ele cai no chão Os bichos não passaram Pra vocês terem noção, mano Coloca o Barba Negra aqui Vende aqueles dois Barba Negra ali Coloca aqui, ó Ah, eu vou colocar um Que ele vai passar e mal Vou colocar aqui na frente Porque eu sou desses, ó Quem? Que é um monstro? Eita Vai passar e mal Nossa Toma, toma Sasuke vs Madara, né, fi? Opa Aqui tem Rooka Ah, tem Rooka? Ah, tá suado Então, mas eu já coloquei O que que tem? A Rooka não deixou o Barba Negra pegar o bagulho? Não, ela desativa ele Problema não Tem não Amém? Relaxa, eu acho que a Rooka não prendeu Nem vai precisar disso aí, rapaz É isso aí, eu tô, velho Ih, em último eu não quero ficar, hein Olha os Wugit O Wugit tá em último, rapaz E olha o suporte que tava em último, ó Olha que o cara tá Ó, ó, zoado o Wugit Ah, mas não, não, não zoei não É porque a gente deixou ele farmar a Bulma Se eu tivesse farmado a Bulma, até eu daria esse dano Eita Olha lá, ó, ó É agora que eu mostro meu segredo pra vocês, pronto Qual que é o segredo? Agora ele vai morrer Amaterasu, né? Não ia fazer mais não Acabou a rede Cadê o Sasuke? Ele nem tá pegando o meu Madara Ele tá focando no Zetson, que é o mais importante, ó Se o Madara não é de nada Se o Madara eu acho que nem precisa parar tempo, viu? Aqui, ó É verdade Ó, vai Goku Fih, eu falo, eu falo Não teria Quarta Guerra nem se tivesse Goku É que é verdade, viu? É verdade Ó, ele tá batendo o Madara, ó Ó, ó a vida dele Só tá com dois mil ali Ó, galera, isso aqui já foi difícil? Só pra saber Verdade, mano Tá muito fácil Segundo o que vocês falaram pra mim Seria impossível Jamais iria passar Vamos chamar 55 pessoas aqui Chama a mãe, chama o pai e o tia Ó, vou dizer que foi o Oni que botou todo esse medo aí, viu? Mentira Nossa, mas culpa muito eu, todo mundo Tá, mas é verdade Peraí, preciso reposicionar meu Goku Será que o Madara passa daqui? Talvez Certeza, eu acho Ah, tem muita vida, né? Ô, João, já vim de um Sasuke lá, tadinho Não Querem que aparecer o tempo? Querem que aparecer o tempo? Não, por enquanto tá tranquilo Tem barba negra e a Hulk ainda Madara, 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 madara Eu não tô vendo que o Joe põe 40 level do Gojo, né? Ah, mas não parou o tempo, pô Eu não tô vendo altura do Joe no mapa, não sei porquê Já parou pra pensar que se ele upa, ele deixa por mais tempo paralisado? Essa é a hora, mas acho que não é assim, não É, eu tô no último upgrade que libera o tempo Eu estava criando minhas teorias E eu acho que a Buma 5 estrelas, ela vai dar money por segundo Creda, uai Essa é da hora de ter uma Buma 5 estrelas, imagina? Nossa, é roubado Seria roubado, mas tipo assim, não faria sentido mais pra frente, tá ligado? Aí eles teriam que lançar personagens mais caros É, tipo um Kira 6 estrelas Falei do codal dele ser menor Ó, 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 presta atenção, presta atenção, hein? Ó, ó, conta até 10 aí que vocês vão... Ixi, pera, não Pera, ó, algo incrível vai acontecer Pronto Amaterasu de novo, toma Ah, dois fogos, dois fogos, agora morreu Nossa, ele morreu sem... Nossa, foi muito fácil Nossa, não chegou nem no final Nossa, achei bem... Ai, morre logo, senão o Green vai me passar Eu tô 300 mil na frente Ah, não tem como vai passar, só tem 49 mil Chupa Ah, eu deixei, tá bom Eu achei fácil JP ficou botando pressão aí nos outros, velho É, foi aquela que eu tenho pressão, né? Nossa, falou muito, velho Não, veio, veio, eu falo, não, vou colocar barba negra O meu 80, não vi nem barba negra direito Acabou? Acabou Eu achei fácil Eu também Na minha época era difícil, tá bom? Ó, ganhei o Homem da Planta Homem da Planta Ele é bom Ele é bom Então é relativo Ele é um Eren pior É Ah, ele fica criando o Zetsu que fica saindo lá da... É, é isso aí Acho que ele é pior Ah, eu achei o Eren melhor, na verdade Bom, o que importa, o importante é o que importa, já diria a minha mãe E o mais legal é que pelo menos eu consegui mais um mega raro pra conta Mas, rapaziada, é isso, mano Passamos a Ride 1 Que eles falaram pra mim que ia ser difícil E no final dos contos, não E, bom, é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, valeu Tchau Fome Transcrição e Legendas por Querida Criança